Fala pescador, beleza? Vamos começar mais uma temporada a caçada e o dourado do Rio das Antas Se inscreve no canal, deixa um like Estou muito feliz aí meus amigos Agora o canal Pesca Aventura representante do grupo Gama Brasil Hidro 2 Eco Quem precisar de caiaque é só chamar os caiaques da Hidro 2 Já vi uma movimentação de peixe ali Tiagão Pesca Aventura é representante do grupo Gama Muito obrigado ao Anderson Guedes pela oportunidade Um grande abraço ao Adriano Mello do Traíras do Brasil Tem me ajudado sempre aí Vamos ir atrás do dourado aí do Rio das Antas Vamos subir Nós estamos bem aonde que o Rio das Antas acaba Depois que ele se encontra com o carreiro aqui Ele vem formar o Taquari Nós vamos pra cima Vamos pro Rio das Antas Acompanha aí como é que vai ser A jornada de hoje aí Vamos subir o Rio aí uns Uns dois De dois a três quilômetros Até chegar Na corredeira que eu vou pescar Aqui que vai ser Vamos lá. Chegamos no corredeirão. Vamos começar a busca aí. Lugar muito bonito. 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 Lugar muito joia. Lugar muito bonito. Lugar muito completo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se peguei umas piavas agora. Já entramos no rio Taquari agora. Não é objetivo pegar um dourado aqui não. É, hoje o dia tá difícil, cara. Tá difícil o dia. Dourado. Deu uma batida suspeita. Mais nada. E o cardume de piava subindo o rio. Agora vou parar fazer um lanche. Parar fazer um lanche. E depois vamos tentar despegar uma piava, pelo menos. Se não der nada, já tá bom demais. Tchau. 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 Um casal de cará cuidando de mim aí, ó. Vamos dizer que não mostrei peixe, ó. É um lambarizão, não. No milho. Tamanho do lambarim. Vem mais um lambarizão. Vai embora. Vamos encerrar. Por aí é pescado. Não saiu dourado e nem piava. Só dois lambarizão. Faz parte. Vamos ver. Vamos ver final de semana. Se acertemos o dia. Valeu pescador. Abraços. Até a próxima pescada. Pua. Vamos testar, ver se corta a água aqui na correnteira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.